Esse é mais um guia de sobrevivência carcinômica em Porto Alegre e a gente vai seguir mais uma dica do pessoal dos vizinhos do centro histórico e a gente vai provar o Boulevard Araduque que diz que tem um X foda Estamos falando do X e aí eu fui dar uma olhada nos X deles e parecia que estava escrito errado é o X Bauru eu pensei, tá errado, os caras escreveram errado e X é o Bauru, né? Não, os caras na real fazem um X que em vez de carne moída tem um bito tipo Bauru ó, primeiro ponto eu pedi 100 milho e veio 100 milho bem molhadinho, bem gostoso outro detalhe que a Lisbeth gosta já é padrão o ovo, né? segundo ela, X sem ovo não é X, né? ó a carninha é aquele X padrão acho que o passarinho mijou em mim as vantagens de comer na rua e as vantagens, né? pode um passarinho cagar nessa comida aqui onde era o antigo sem liberdade já acontece que nem antes ninguém senta lá dentro porque a galera fica tudo aqui fora porque a gente já passa o dia inteiro trabalhando dentro do lugar melhor é quando pode comer um lanchinho na rua, né? gente, não é que o X é pequeno, mas eu sou... compro, né? se eu comer mais alguma coisa eu pedi uma laminuta isso é laminuta é o almoço de todo trabalhador, né? a laminuta milanesa, infelizmente eles não tem feijãozinho pra dar aquela molhada mas o bife milanesa é difícil ter erro, né? bife incrocante o bife é bem temperadinho o bife bem macio as batatas deles são muito incrocante, muito sequinho eu liguei antes e o cara pediu pra eu esperar 20 minutos pra eu estar fazendo o arroz ou seja, é um arroz novinho aquele que sempre tem um temperinho de hábil vem junto com a laminuta uma saladinha tomate, alface bem novinho pepininho, conserva aquele ovinho que a Anvisa não permite tá aqui Anvisa te liga não é agora, filho outra coisa muito legal que eles têm aquele estilo lanchela de suco você pede um suco de laranja, dá pra duas pessoas bem geladinho daqui a pouquinho eu volto pra falar se eu conseguir sobreviver a um x malaminuta gente, não é que o x não foi suficiente nem que a laminuta não foi suficiente mas eu tenho esse compromisso com vocês mostrar todas as opções que tem no lugar, né? e aí eu pedi um pastelzinho, desfrito na hora pra ver qual é que é, só pra vocês saberem não que eu to já com fome, nem nada muito bem recheado tu quer comer, filho? tá sentindo ela diga, tá assim, ó um bom indício do pastel é quando tu pensa que tu comeria só a massa o que que tu quer, filho? tu quer comer isso aqui? qualitada da luna não chegou no momento da introdução alimentar dela e muito menos de comer fritura só o pastel gera um almoço, gente uma das grandes qualidades do Bolivar da Duque é que ele fica na parte mais alta da Duque então independente de onde tu mora tu pode voltar só descendo a gente, no caso, mora lá embaixo na fila do Machado a gente vai daqui até lá eu tô desnolando então muito recomendado fica bem na frente aqui da gaeta que a gente fez vídeo uma semana atrás então se tu vir de noite tá os dois abertos ali alguém dos teus amigos pode comer pizza tu pode comer a laminuta, pastel, cheese aqui tá muito recomendado acho que é isso se inscreve no canal compartilha o vídeo dos teus amigos e até semana que vem se a gente conseguir sobreviver comendo desse jeito imbecil que a gente come que Deus te DME é, então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá